Em terra no seu campo, quem diz que pode entrar? Como se me parece, se ela me mandou Se eu gostar de uma aventura, onde ela passou? Como se me parece, se eu gostar de uma aventura, onde ela passou? Como se me parece, se eu gostar de uma aventura, onde ela passou? Como se me parece, se eu gostar de uma aventura, onde ela passou? Como se me parece, se eu gostar de uma aventura, onde ela passou? Como se me parece, se eu gostar de uma aventura, onde ela passou?